Música O que está acontecendo aqui? Peraí, peraí! O que está acontecendo aqui? O que é que é essa escada aqui no meio do cenário do agora, macho? Hoje é sexta-feira 13, macho. Olha, a gente trouxe esse cidadão aqui, ele trabalha com a gente, é a pessoa mais sinistra. Sexta-feira 13. Que existe nessa televisão. Sabe por quê? Porque quando a gente menos espera, ele está olhando pra gente com um olhar sedutor. Esse olhar. Frieza aqui, frieza esse olhar. Dá medo? E esse cabelo comprido, que inclusive foi de trança pra um aniversário na semana passada. Por que você fez uma trança pra ir pro aniversário? Ah, foi o André que fez. Mas isso é coisa de macho? É, é claro. Só o macho que faz isso. Só o macho que faz isso? Olha, gente, na redação ele é todo soltinho, viu? Aqui é que ele está meio travadinho. O que é que está acontecendo? Está com medinho? Não. Está não? É, passa por debaixo das escadas aí. Ah, é. Esse é o desafio. Você aí de casa, você tem medo de passar, por exemplo, debaixo de uma escada? Ainda mais numa sexta-feira 13. Se arrepia todo dia quando vê um gato preto, quando passa na porta de um cemitério. Acontece isso com você? Porque com o macho aqui não acontece não, né, macho? Macho não tem medo de nada. Claro que não, pô. Por que, macho? Porque eu sou... Fala no microfone, macho. O macho não tem medo não, pô. O macho que é macho fala no microfone, vai. O macho que é macho não tem medo de nada. Não tem medo de nada. Então você passaria tranquilamente aqui debaixo da escada. E vocês aí da banda, alguém arrisca passar debaixo da escada? Eu acho melhor evitar. Melhor evitar? Mas o macho disse que consegue. Ele consegue? Então vai lá. Vamos ver, vamos ver se o macho... Vai passar também, então. Ricardinho, salta o som aí, Ricardinho. Thriller. Agora é a sua vez, rapaz. Como é? É a sua vez. Como é, macho? É a sua vez de passar por debaixo. Minha vez eu não passo debaixo da escada. Ih, rapaz, está com medo. Quando eu estou na rua, não é questão de medo. Quando eu estou na rua, esses dias mesmo, quando eu estava indo agora para uma delegacia, estava uma escada, mas não estava nem nessa posição. Ela estava posicionada, inclinada. Eu ia passar debaixo da escada? Lógico que não. Está queimada. Pessoal da banda, pessoal da banda, vou perguntar um puro. Me dá aqui o microfone. O Maikinho já disse que não passa de jeito nenhum. Mas vamos ver, Andresa. Passa, não. Não passa por quê? Porque... Sei lá. É medo. Só logo, mulher. É medo, é medo. Vamos ver aqui. O tecladista da música Psicose, olha, com a gente aqui. Vamos lá. Rapaz, não arrisco nada. Não passa. Não passa, não. Não passa. Você? Melhor deixar quieto. Melhor deixar quieto. Você? Não passa, não. Também não passa. E vamos ver aqui o cara do acordeão. Melhor deixar quieto. Melhor deixar quieto. Ninguém passa, só o macho, só o macho passa. Só o macho. Tem macho frouxo, hein? Só tem macho... Ih, é? Por que você está chamando a gente de frouxo? É de... É só uma escada, porra. Ah, é só uma escada? É só uma escada. Vai que tá. Nós preparamos uma reportagem sobre superstições. O macho não tem medo. Você aí de casa tem? Veja aí na matéria da Débora Martins. Põe no ar pra gente ver. A sexta-feira 13 de qualquer mês é considerada por alguns um dia de sorte. Para outros, um dia de azar. Nós viemos aqui na rua Marechal Deodoro, mais conhecida como Bate Palma, pra saber o que as pessoas pensam desse dia. Pra você é um dia de sorte ou um dia de azar? É... Dia de sexta-feira 13 pra mim não existe, porque é sorte. Todo dia pra mim é sorte. Vai de você, é o pensamento positivo, é aquele que você deseja pro dia. O encontro do dia 13, a sexta-feira, também é marcado pelas superstições. Segundo as crenças populares, o chinelo virado pode matar a mãe. Bater três vezes na madeira afasta a má sorte. Pular três vezes de um pé só faz achar o que estava perdido. Passar embaixo de escada. Eles são exclusivos. De jeito nenhum. Por que eles não passam? Por que não? Isso que dá azar, né? O que eu tenho medo é de escada. Passar de baixo de escada, eu tenho medo. Não sei, ó. E não gosto que pegue na minha cabeça também. Não gosto. Pegar na minha cabeça, eu volto pra casa, eu nem trabalho mais. Ver um gato preto pra mim é sorte. Número 13, melhor ainda. Apesar de o dia 13 ser considerado um dia de azar, para a Jennifer, o dia tem um significado especial. Porque é como 13 é meu aniversário, pra mim 13 é o número da sorte. Então eu não tenho muito nesse lado negativo, é sempre um lado positivo. Sexta-feira, 13 ou não, o importante é sempre manter o pensamento positivo. Eu inclusive mandei o macho embora, porque o clima ficou pesado no programa, não dá pra ser assim. Ricardinho, para de soltar essas coisas, tá, Ricardinho? Para. Já deu, pelo amor de Deus. Show sexta-feira 13 comigo. Vai, gente, vai. Show sexta-feira 13. Show tem isso, não. Vamos trazer a positividade, trazer realmente o pensamento positivo, porque essa é a raiz do nosso programa. Essa é a raiz do agora. E tem mais forró pra gente ouvir aqui. Vamos embora? Vamos embora, Feras do Forró. Vai, Flácio. Isso é Feras do Forró. Hoje tem lançamento do DVD do Barro Maikino Terra Brasil. Dia 28 tem a roda de funk no Copacabana. Eu acho que não. Não dá pra segurar a dor de um coração. Eu acho que não. Deixei tudo que eu amava por uma ilusão. Deixei meu cachorro de nome dourado. Minha vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome drogão. Meu laço espora, meu velho jibão. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Dia 10 de novembro. Mas, pardon aí, que eu abordo. Dia 20 tem o Sem Limites a bordo, hein. Saudade da fazenda, moda de viola. Não vai espora, meu amigo vaqueiro. Saudade da minha antiga viola. E do boi cigano que papai me deu. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Deixei tudo que eu amava por uma ilusão. Deixei meu cachorro de nome dourado. Minha vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome drogão. Meu laço espora, meu velho jibão. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Deixei tudo que eu amava por uma ilusão. Saudade da fazenda, moda de viola. Não vai espora, meu amigo vaqueiro. Saudade hoje no Terra Brasil. Lançamento DVD do Open Bar do Maikinho. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Deixei tudo que eu amava. Um, dois, três, vá. Eu acho que não. É bom demais. São os feras do forró no palco do Agora pra vocês. De caso se divertir. Muito bom show de bola, minha gente. Olha, quer mais coisa boa? Vamos então com o Emerson Santos. Minuto oferta. Dona Bela. Isso mesmo. Continua aqui na Tropical Multiloja no segundo andar. Pra você, é claro, não deixar essa oportunidade passar. E principalmente em decoração. Que linda mesa nessa sua sexta-feira. Pra você ter uma noção, ter uma ideia. Pra você montar uma mesa linda como essa aqui na Tropical Multiloja. Aproveitando também que estamos no Rasga Preço. Senhoras e senhores aí, ó. Promoção imperdível pra você. Até domingo, dia 15. Que é o dia do nosso cliente. E você, é claro, não perde a oportunidade. Quadros, olha só. De R$ 24,90 por R$ 9,90. Alô, Ricardinho? R$ 9,90. Vários modelos que você vai encontrar aqui na promoção. Também quadros aqui. Esse era de R$ 139,00. Tá de R$ 69,90. Você vai encontrar aqui quadros. Aí, cofres que você encontra aqui também. Olha aí, ó. De R$ 19,90. Preço imbatível. Era R$ 49,90 por R$ 19,90. E tem muito mais aqui pra você. Quadros que você vai colocar aí. A tampa de garrafa. Rolha da garrafa aí do vinho. Sabe quanto? R$ 39,90. Senhoras e senhores, R$ 39,90. Essa mega promoção aqui na campanha. Rasga Preço Tropical Multiloja. Saudão, Marinho. E também Via Norte pra você, é claro, aproveitar. Tem muito mais, viu? É uma infinidade de produtos que você vai encontrar com preço inacreditável. Aqui, é claro, na Tropical Multiloja. Lembrando que domingo é dia 15 de setembro. É o último dia da campanha Rasga Preço. E vai ter distribuição aqui. Ah, sabe de quê, meu amigo e minha amiga? É de Dindim Gourmet. Olha só que maravilha. Tanto aqui na Saldanha Marinho, quanto também lá no Via Norte, no Shopping Via Norte, na Tropical Multiloja. Nada de canto de sereia. O melhor lugar, melhor atendimento, facilidade no pagamento. Verdadeiras promoções. Você só encontra em um só lugar. Você sabe do que eu estou falando. É claro, o Tropical Multiloja. Corre pra luz, corre pra luz. A luz é aqui. E olha que mesa linda. Vou te deixar com essa mesa linda. Essa novidade, essa variedade que você encontra só na Tropical Multiloja. Contigo, Alex. Muito obrigado, Emerson. E olha, vamos continuar falando de festa, porque começou ontem o quarto festival de fanfarras das escolas da rede municipal lá em Manacapuru. Vamos ver. Uma batida de tocar o coração. Pra chegar a essa cadência, foram meses de ensaio. Não faltou emoção no festival de fanfarras de Manacapuru. A emoção era demonstrada no rosto dos alunos. Para Janilson participar do evento como esse, é uma satisfação. Agora a nossa banda está aqui, preparada. Eu creio que a gente vai fazer uma boa apresentação. E quem sabe, um título de primeiro lugar, né? Para essa assistente administrativa que trabalha em uma escola da cidade, o festival esse ano surpreendeu. O evento está maravilhoso. É a primeira vez que eu vim, nas outras vezes eu não tive a oportunidade. Mas hoje eu estou gostando. Muita gente, o povo está em peso aqui. Estou achando maravilhoso. A Secretaria Municipal de Educação do município de Manacapuru realizou, nesta quinta-feira, o quarto festival de fanfarra 2019. O grande palco dessas apresentações pelas escolas municipais é aqui, na Arena do Parque do Ingá, que contou com a presença de milhares de pessoas. O festival de banda fanfarra é justamente um projeto para resgatar os nossos jovens de todas as situações que tem dessas mazelas da rede social. O quarto festival de fanfarra de Manacapuru, realizado pelas escolas da rede municipal, teve também as participações de algumas escolas estaduais. E nesta sexta-feira, o espetáculo com o desfile das escolas da cidade e de outros municípios finalizam com chave de ouro e a entrega das premiações. Legal, né minha gente? Parabéns aí à galera de Manacapuru. Muito interessante colocar os jovens para fazer coisa boa, coisa importante, né? Refrescar a memória, né? Fazer ocupação correta, porque os jovens de hoje acabam encontrando mordomia onde quer que eles queiram, né? De livre vontade. E quando se coloca uma iniciativa como essa, é claro que eles vão abraçar, agarrar e fazer a diferença na hora de tocar, de se compraternizar. E ontem o Manaus Futebol Clube apresentou a nova diretoria do time e as novas contratações para a equipe. Patrocinadores e apoiadores foram homenageados com uma placa personalizada. E a TV em Tempo também ganhou a honraria. Assiste aí. Foi uma noite de agradecimento, segundo o presidente do Manaus Futebol Clube. Há 20 anos o Amazonense, o Manoara, não tinha um clube, digamos assim, que pudesse revigorar e reviver os grandes momentos do futebol lá de trás. Então, o Manaus está aí. Essa ferramenta, eu digo, mas essa ferramenta não é, ela não anda sozinha. Ela tem que estar junto com os nossos patrocinadores, nossos torcedores, que possamos, com certeza, numa crescente. E o público possa acreditar e estar conosco em 2020, torcendo, apoiando. E a gente tem certeza que a gente pode chegar muito longe. Luiz Mitoso voltou a ser o presidente do Gavião do Norte no BNU 2020 e 2021. Giovanni agora é vice-presidente do Esmeraldino e garante que entregou a presidência no melhor momento do clube. Você conseguir acesso na Série D do Campeonato Brasileiro, onde disputa 68 equipes. Se você chegar numa Série C, onde você já pode traçar uma trajetória para chegar numa Série B, você tem que fazer de tudo para, se não conseguir na B, mas continuar um trabalho na Série C, até você conseguir uma estrutura que consiga chegar na Série B. O evento também serviu para entrega de placas a patrocinadores e apoiadores do Manaus em 2019. Entre os homenageados, a TV em tempo pela cobertura da Série D do Brasileirão. Durante a solenidade, a nova direção do Manaus Futebol Clube anunciou as duas novas contratações para 2020. Entre os nomes, o ex-goleiro do Ferroviário Gleibson e também o lateral esquerdo, do Jacuipense Caígue. Os dois nomes devem reforçar o time que renovou o contrato com os principais jogadores. Entre os renovados estão os zagueiros Derlan e Thiago Spice, os atacantes Matheus Oliveira e Vitinho, o meia Rossini, os goleiros Jonathan e Bruno Saúl e também o volante Márcio Passos. Agora é esperar uma nova campanha dos Gaviões do Norte, na Série C do Brasileirão. Show de bola! E, gente, nos 350 anos de Manaus, a TV em Tempo está exibindo o quadro Manaus do meu futuro. E tem mais uma agora. Vamos ver. A Manaus que eu quero para o meu futuro, para a minha família, para os meus netos, é uma Manaus com segurança, principalmente com a educação, muita escola, cresce para quem precisa, botar seu filho para estudar, principalmente, o principal, saúde. Mande também o seu vídeo para os números que aparecem aí na tela. O nosso WhatsApp é o 993276649. Você pode enviar o seu vídeo na horizontal, gravando em formato selfie, de uma forma criativa, dizendo aquilo que precisa no seu bairro, iniciando sempre com a Manaus do meu futuro é uma cidade limpa, uma cidade harmônica, uma cidade com tecnologia, com diversidade, enfim. Seja criativo e mande o seu vídeo para a gente, que ele será exibido ao longo da nossa programação. Combinadão? E eu quero mandar um alô, antes de chamar esse intervalo, para a Vanessa Rafa, acompanhando, elogiando muito o programa, disse que está gostando muito da música, da galera que daqui a pouco volta. O Yuri Andrade também está ligadinho, mandou mensagem, a Artemisa Rabelo e o Hernandes Freitas. E tem mais duas solicitações aqui, do Igor Bibiano e da Elaine Lelys, viu? Galerinha, mandando mensagem aqui para mim pelo Instagram, eu vou sempre estar dizendo aqui. Então me segue, arrobaalexcostatv. Aproveita, manda a sua mensagem para mim agora, arrobaalexcostatv. E aí a gente consegue interagir e mandar um beijo para vocês de casa que estão acompanhando a nossa programação. Breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, tem muito mais agora na tela da sua TV em Tempo.